As taxas atuais é muito difícil encontrar um depósito a prazo que seja realmente interessante. Aliás, a maior parte dos depósitos bancários e sobretudo nas grandes instituições rendem taxas muito próximas de zero. Se tivermos em conta a inflação prevista para este ano, que é de 0,7%, a maior parte, a esmagadora maioria dos depósitos a prazo vai render rendimentos reais negativos abaixo da taxa de inflação. Ou seja, os juros que vão proporcionar são inferiores à subida do nível dos preços na economia. Por isso é muito importante que as pessoas aceitem ou subscrevam depósitos com taxas pelo menos igual ou superiores à taxa de inflação. Mas atualmente é muito difícil se ele encontrar depósitos com esse valor. Para conhecer os melhores depósitos, basta consultar o comparador de depósitos bancários e contas de poupança no site da Proteste Invest. Aí basta colocar o montante que tem disponível e o prazo pelo qual pretende fazer a aplicação. Depois é-lhe indicado quais são os melhores depósitos bancários para esse prazo. Atualmente as taxas de juros para um ano variam entre 0% e 0,5%, portanto não conseguem superar a taxa de inflação prevista, ou seja, a maior parte dos aforradores que apostarem em depósitos bancários vai perder valor nas suas poupanças. Por isso é muito importante escolher sempre as melhores aplicações, quer para minimizar essa perda, ou então procurar alternativas para além dos depósitos. E essas alternativas neste momento também não rendem mais do que a taxa de inflação. Por exemplo, são os certificados da Forro, que a taxa base é de 0,3% líquida, e os certificados do Tesouro, cuja taxa para o primeiro ano é de 0,5%, portanto está ao mesmo nível dos melhores depósitos. Ou seja, nenhuma das aplicações de capital garantido, portanto sem risco, atualmente consegue superar a taxa de inflação prevista para este ano. Existem algumas taxas, contudo, no mercado, sobretudo depósitos de muito curto prazo, por exemplo, os chamados superdepósitos para novos clientes ou novos montantes, com taxas um bocadinho superiores que vão até 1,1% líquidas, mas são para prazos muito curtos, 3 meses, por exemplo, ou seja, só durante aquele pequeno período é que vai usufruir dessa taxa, depois quando renovar será outra taxa. Uma dica que poderá ajudar algumas pessoas é constituir 3 meses num superdepósito num banco e depois passado 3 meses constituir num novo banco, com um novo cliente ou novo montante. Claro que isto não é muito prático, mas é uma dica para quem tiver paciência para fazer esta estratégia e assim conseguir superar a inflação. Há três aspectos fundamentais que se deve considerar quando se subscreve qualquer aplicação, seja de capital garantido ou não. Em primeiro lugar, o rendimento. Portanto, o rendimento é sempre aquele aspecto que as pessoas olham logo no começo, quanto é que rende aquela aplicação, aquele depósito. Contudo, não deve ser o único critério. Um outro critério é a segurança. No caso dos depósitos, por exemplo, saber se está ao abrigo do Fundo de Garantia Nacional, Fundo de Garantia dos Depósitos. Depois também, no caso ainda dos depósitos, se for um montante muito elevado, para que todo esse montante esteja ao abrigo do Fundo de Garantia, que é até 100 mil euros por titular e banco, se for um montante superior a 100 mil euros, deverá repartir por vários bancos, no caso de ser o mesmo titular. Ou então, no caso de ter num banco, colocar vários titulares, de forma a garantir que todo o montante está ao abrigo do Fundo de Garantia. Um outro aspecto muito importante é a liquidez. E muitas vezes as pessoas descuram este aspecto, porque a liquidez, nós devemos subscrever aplicações que estão de acordo com o nosso objetivo de poupança. Por exemplo, se o meu objetivo for curto prazo, for ter um depósito ali, enfim, com elevada... que eu vou necessitar a muito breve prazo para fazer face a uma despesa, eu não posso subscrever um depósito que não tenha liquidez, por exemplo, durante um ou dois anos. Porque isso vai... quando chegar o momento de resgatar ou de levantar esse dinheiro, eu não vou poder fazer. E, portanto, é muito importante adequar o prazo da aplicação ao meu objetivo de poupança. E, portanto, é muito importante.